Fala, galera! Eu sou o Jimmy Ogro e nesse vídeo eu vou fazer um tibone de cordeiro com purezinho de baroa e um pistô de basílico. Então fica de olho, hein! Eu vou fazer um purê de baroa. Então vamos descascar essa baroa, cortar em comida pequena e levar pra cozinhar na água e sal. E vamos deixar cozinhar até quase desmontar sozinho. A gente escorre essa água, um toque de manteiga, um toque de leite. A gente amassa aqui no fundo da panela mesmo e bate com o fuê até a consistência que você quiser. Purê tá pronto. Frigideira bem quente, um tarugo de manteiga, fiozinho de azeite, dentinho de alho, salzinho nesse tibone de cordeiro. Vamos levar ele pra frigideira pra selar. Vamos virar o carré e vamos regar ele com essa manteiga pra gente transportar todo esse sabor e ele ficar delicioso. Pra montagem desses tibones lindos de carré de cordeiro, purezinho por baixo, os carrés por cima. Vamos bater rapidinho essas folhinhas de basílico com um pouquinho de azeite e regar todo esse prato com esse aroma fantástico. Agora é só comer e aí você decide se você quer dividir isso aqui com alguém ou não. Tchau. 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 Tchau.